Gente, vamos começar mais um vídeo, vamos voltar para o terraço Júlio, cuidar e espirirão Ah... A CIDADE NO BRASIL O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem lá, por ali! Vamos lá, por quê? Espendo... Espendo... Ah! 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 Eh? Ah! Ah! Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso?